Hoje em dia, no site da Rádio Oficial, rfm.pt Assim o faz, mas está faltando as razões E faz a minha hora Rádio Fica da Gala O nome do futuro medidor de Portugal está nas suas mãos Cada candidato dá o que tem e o que não tem Na esperança de impressionar os portugueses Este é o palco onde se tiram todas as dúvidas O sonho começa aqui E do... O que é isto? O que é o que é o dinheiro? Rádio Oficial do Idlos Foi numa noite de trevoada Daquelas em que cada raio é como um ribombar de tambores Que encanham a vida